Abertura 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 Artes Abertura adulta Então vamos UNG Vamos, Delta! Apóia! Entra, porra! Apóia! Abre, abre! 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 Boa, boa! Abre a volta! Abre a volta! Você tá assim! Arranjo! Boa! Abre a volta! Abre a volta! Abre a volta! Abre, à volta! Abre, a volta! Abre a volta! Abre a volta! Abre a volta! Abre a volta! Tem que roubar! Tira pra fora 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 Tira pra fora